GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Uma vez, uma partida, vamos pular juntos! Levante o seu dedão! Um, dois, três, quatro! Uma vez, uma partida, vamos pular juntos! Levante o seu dedão! Um, dois, três, quatro! Vem logo pra cá, minha festa que já começou Vem comemorar e gritar a cada gol O mundo todo em festa, cheiro de alegria Europa, África, América, a seu oceania Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bonito Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bonito Tá bom, tá bom, tá bom Não pense mais E junte-se a nós A noite é de heróis e aqui vamos nós Não pense mais E se enganei Toca minha música e eu canto seu Lígia, 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 lígia O que o brasileiro diz quando tá feliz? Tá bom? Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bonito Tá bom, tá bom, tá bonito Obrigado.